Hoje finalmente eu vou começar a deixar o negócio sério Hoje eu vou deixar meu herói full Vamos ver então como vai ser isso daí, meu Deus do céu Bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, como vocês sabem eu tô preparando o terreno aí Pra tentar ir pro CV12 ainda É, vai ter CV13, mas eu tô indo pro CV12 ainda Pra isso eu não vou pro CV12 ainda Até que eu consiga melhorar todos os muros da minha vila pro nível máximo E meu herói, meus dois heróis pro nível máximo também Antes de ir pro CV12, eu quero ir com ele full Então é o seguinte rapaziada, vamos começar a brincar sério Porque a partir de agora o que eu quero fazer é deixar minha rainha full Isso mesmo, o meu grande guardião já tá full aqui pro nível do CV E agora eu quero deixar minha rainha pro full aqui também do meu CV Ela tá nível 48, eu posso botar ela pro nível 49 já E eu também tenho outras coisinhas aí pra ajudar também Bom, bora lá, vamos começar então a brincadeira Primeiro eu vou coletar, não vou coletar ainda não Porque eu tenho elixir negro Já tá cheiaço, cheiaço Então vamos fazer o seguinte, vamos coletar aqui gemas Coletar tudo que a gente tem que coletar aqui em volta da vila E a gente vai fazer agora a nossa primeira... Primeira melhoria na nossa rainha arqueira Que tá 48, meu grande guardião tá 20, ela tá 48, vai pro 49 agora E o meu rei tá 45, eu sempre faço 5 em 5 em cada um dos heróis Então assim que eu botar 50 a ela, eu vou trabalhar no rei Mas agora a gente vai botar ela no nível 49, mano Meu Deus do céu, será que vai dar bom? Não vou botar ele com o... o elixir Vou botar ele de outra forma Vou botar ele com as nossas insígnias As nossas belezuras que eu ganho nas ligas de clã Então bora lá, vou fazer o seguinte Vou comprar aqui o martelo dos heróis Vamos comprar um 65, é pesado, hein Vamos ver o que dá pra fazer aqui com a nossa rainha Melhorar ele aqui Vamos que vamos Melhorando instantaneamente ali 49 é a minha rainha Por que que eu fiz... por que que você fez isso, Bruno? Você usou primeiro ele pra depois usar o elixir negro Por que se eu usasse o elixir negro agora? Ela ia ficar melhorando E aí eu teria que melhorar com o martelo depois de ela ficar pronta no 49 Então agora ela tá no 49 Agora sim eu posso passar ela pro nível 50, mano Nível 50, olha isso Aumenta bastante Aumenta dano por segundo Aumenta vida Aumenta ali o tempo de regeneração É óbvio, tranquilo Nível de habilidade vai pro 10 ali Aumenta aí o danozinho do poder dela também Das arqueirinhas A recuperação da energia também melhora O tempo de habilidade aumenta um pouquinho 0.2 e ao invés de 13 vai invocar 14 unidades Bom, bora lá então deixar minha rainha full no meu CV É agora, mano, eu queria tanto isso 50, mano, nível 50 Bora lá então, nível 50 Agora é só aguardar 7 dias Triste, né? Triste Mas é isso, já tá indo pro 50 Isso que é o que importa Já tá indo ali pro 50 Então, agora sim eu posso coletar aqui Meu elixir tranquilão Vamos coletar aqui também o que a gente tem aqui de recompensa No caminho pra liberar a nova rainha de gelo Rainha de gelo vai vir nível 50 agora Beleza demais, hein? Bora lá resgatar aqui Construtor 15% ali, ó Beleza Vamos pegar também agora Os 5 anéis do muro também Pra poder ajudar um pouquinho E mil de elixir ali Um milhão de elixir na verdade Um milhão de elixir Pra fazer murito Pra fazer murito Eu falei que eu vou fazer Só vou upar quando eu tiver com full muros E full heróis Vamos lá então Vamos fazer aí Acho que dá pra fazer pelo menos um de cada ou dois Não sei Um com elixir E aí temos aqui, ó Também Um com o ouro Então, ó Tá aqui, ó Tá tudo branquinho Tá tudo ficando branquinho Tá o contorno Tá quase chegando na metade Tá complicado É muito, Muro, né? E é caro Mas é isso Estamos no caminho Não tem jeito Tem que fazer assim mesmo Bora lá então Vamos aproveitar que nós vamos aqui já Já tem tropas também pra farm aqui também Vamos buscar um farm Vamos ver o que acontece Então, partiu Volto pra achar uma Uma vila beleza Partiu Vamos lá então Achamos uma vila aqui Acho que dá pra roubar um pouco do ouro do elixir dela Vamos ver o que vai dar Vamos lá Vamos na estratégia aqui A estratégia que a gente já conhece Pra ver se vai dar bom isso aqui Quero só ver o que vai acontecer Bora lá então Vamos pegar todo o recurso que ele deixou aqui Pra gente assaltar, né? Assaltar Opa, opa Deixa eu fazer aqui a zoeira Vamos ver quanto a gente rouba E como que a gente consegue se virar com esse assalto Diria assim Bora lá Bora botar aqui Bate, bate, mate Mate logo, mata logo Mata Beleza Deixa eu pegar aqui também Esse dark aqui Beleza Deixa eu abrir aqui O caminho Vamos ver se a gente consegue roubar mais Eu consegui roubar quase todo o elixir ali Vamos pegar um pouco do ouro também Eu queria que o meu rei ali fosse pra esse lado aqui Pra poder pegar esse dark Não acho que não vai pegar não Ficou no caminho ali Mas tá bom, tá bom Não precisa se matar, né galera? Vamos lá Vamos fechar aqui, ó Pegamos 400, quase 500 de elixir Tá bom, tá bom É isso Farmando, farmando É isso Achamos aqui a vila Então bora lá Vamos fazer a zoeira Vamos botar em prática a nossa zoeira aqui Boa E vamos lá Vamos pra cima Que o negócio vai ficar louco pra eles, hein? Bora roubar tudo aqui, hein? Ó, já tô botando tudo aqui Tem sete Mano, é muito dinheiro Tinha em jogo aí, hein, rapaziada? Tem que roubar tudo aí, mano Rouba tudo aí Pera aí, peraí Deixa eu ajudar aqui Deixa eu ajudar aqui Senão vai dar ruim, né? Deixa eu dar aquela mão Aquela força ali com aquela rainha Que senão ia dar ruim, né? Aquela rainha ali Olha o que a gente roubou É muito, é muito, mano É muito recurso Bom, acho que essa aqui deu bom demais, hein, mano? Olha isso que a gente tá roubando de recurso, mano Meu Deus do céu Que beleza Que beleza, mano É muito recurso, mano É muito recurso Bom, 50% Tá GG, tá tranquilo 700 mil de cada, mano Maravilha Pra fazer muro É uma beleza, mano Ó, completamos até, inclusive Mais uma meta da Da recompensa ali Da Do Do caminho, né? Do passo de batalha Matamos ali, tranquilão Pegamos mais um pouquinho De ouro aqui Tranquilo também Acho que dá até pra fazer Mais um muro, hein? Dá pra fazer mais um muro aqui, ó Desse lado Acho que aqui ainda não Aqui ainda falta um pouquinho Hum, falta muito pouco Mas tá tranquilo A gente faz daqui a pouco Tem muito muro pra fazer ainda Sem pressa O negócio tá doido Mas é isso, galera E você? Como tá na sua vila? Vai pro CV13? Vai pro CV12? Que CV que você tá? Comenta aqui Hashtag CV5 CV6 CV7 CV8 Qual CV você tá? Quero saber Quero saber Qual que é o CV Que a maioria está Então é isso, mano Tamo junto É nóis Um abraço Falou Falou